Tempo, 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 tempo... Pronto, chegou o tempo. Deu tempo do tempo chegar. Lembra da cultura védica tanto para o teu corpo fisiológico quanto para o seu corpo psicológico. Acordar cedo é fundamental para a sua saúde. Do ponto de vista fisiológico, a gente vê isso no capítulo 2, 1, nessas lives locas de Nova Céia, etc. A história de fazer atividade física, fazer a aleação, ajudar a empurrar as excretas de volta e a gente excretar e o agri e blá. Beleza. Mas por que acordar cedo é tão importante para a mente? A resposta fácil é porque quando a gente vê o sol nascendo, aquilo aumenta a sátua no nosso sistema, regula a nossa pineal, todo o nosso sistema, mas ainda, de novo, fisiológico, depende dessa regulação do sol nascer e do sol se pôr, que é um conceito da cultura védica chamado de sandia. Sandia é a palavra sandi relacionada a esse período. Então, são quatro sandis importantes ao longo do dia, as mais proeminentes ao nascer do sol e o pôr do sol, mas existe também o meio do céu e o fundo do céu, que são momentos onde o fluxo de energia ganha algum ponto de virada, a segunda derivada do treco muda, e nesses momentos, quanto mais afinada a gente está, relativamente melhor. Só que tem um aspecto que eu acho que é muito importante a gente resaltar aqui, que é o seguinte, o tempo de hoje não é igual ao tempo de amanhã. E o tempo de amanhã não vai ser igual ao tempo de depois de amanhã. E assim sucessivamente. Então, o estudo do tempo na cultura védica, espero que algum dia a gente esteja estudando de otch é o suficiente para isso, tem cinco elementos. Na verdade, de otch é o estudo do tempo, antes de tudo. E depois disso, qual é o processo do karma que vem depois disso? Esse treco é chamado de panchanga. Antes do C, tem um N com um T em cima, para ficar esse som pan, pan, o som de manhã, panchanga. Aí o do G já vai para a garganta. Panchanga. Se você aprende a falar panchanga, você já aprendeu muito dos N problemáticos do sânscrito, porque tem os dois que são mais esquisitos para a gente. Bom, então quais são esses cinco elementos do tempo, os cinco elementos fundamentais do estudo do Akasha? O primeiro deles é, do ponto de vista, vamos começar do mais para o menos. O primeiro deles se chama Yoga, não é esse Yoga que a gente está acostumado dos asanas, ok? Ele tem a ver com a distância do Sol e da Lua, assim como a Titi também vai ter. E o Yoga representa o como que a gente se conecta com o redor naquele momento. É o nosso tempo social, vamos chamar assim. Se você chega numa festa, e você tem vontade de falar ou não com as pessoas, isso está relacionado ao componente Yoga do tempo. Como que você e o externo vão se conectar naquele espaço do tempo? Esse é o componente do Yoga. O tempo do panchanga. O segundo componente vai ser chamado de nakshatra. Nakshatra vai tender a representar qual é a modulação fundamental da mente naquele dia. Então, existem 27 modulações fundamentais, 27 rádios cósmicas, e cada dia a sua rádio cósmica vai estar conectada, não é necessariamente do tipo do nascer do Sol ao pôr do Sol. As nakshatras mudam ao longo do dia também. Mas a gente, no geral, fala assim, a nakshatra de hoje é... O que significa? Significa que quando o Sol nasceu, aquela era nakshatra no lugar onde você estava. Hoje é... Danishta. Que seja, nesse instante. E esse processo, ao longo do tempo, observando as nakshatras, você vê que a sua mente fica um pouco mais desejosa, atenção para a palavra, desejosa de uma coisa de acordo com aquela nakshatra. Cada nakshatra representa um desejo existencial fundamental. E a gente, sabendo disso, a gente meio que tem toda a questão se aquilo é um bom murur, tal ou não, e etc. Então, o nakshatra representa desejos, digamos assim, das estrelas, que nós, como seres humanos, e como seres... Assim, qualquer ser biológico, fica bastante impressionado impressionado por a música que está tocando sendo um ou vinte e sete. O terceiro componente do panchanga, lamento, gente, mas isso faz parte da psicologia védica, se chama vara. Vara, eu vou checar aqui se é vara ou vara, eu acho que é vara, é traduzido como dia da semana. Só que esse dia da semana védico tem a ver com um nascer do sol até o próximo nascer do sol, e não com o conceito de dia no sentido de meia-noite até a outra meia-noite, certo? Então, se para vocês o sol nasceu às 5h40, e a gente começou a sessão às 5h, para vocês a gente começou, dado que hoje é sexta-feira, para vocês a sessão começou na quinta-feira, e para mim, digamos que eu comecei depois do sol nascer, já começou na sexta. Ok? No caso da gente aqui, é vara, o primeiro aelão. Vara é, tipo, o melhor só. Vara. Tá? Isso tem vários problemas, a gente fez a live do Navarra, etc e tal. Tá? Então, nem sempre o negócio que na Índia cai num chivarata, que cai na Índia num dia tal, é meio que numa ponta da Índia, cai a mesma coisa na outra ponta da Índia, e aqui para o Brasil, então, a confusão é imensa. Tá? O que que a energia do Vara diz? Como que vai estar o metabolismo do dia hoje? Então, existem sete regentes metabólicos, um para cada dato. O primeiro é Surya, depois é Chandra, que são os dias da semana que em espanhol a gente tem, né? Lunes, Martes, Mércoles, francês, aliás, não tem. Em português, as feiras roubaram. Mas, Vara representa bastante o processo metabólico, o regente metabólico proeminente daquele dia. E aí, na cultura do Védica, às vezes você vai usar uma gema, uma cor, ou fazer um púdia. Existem sete dias da semana, porque existem sete grahas densos, né? Era arrequeto num, a senhora ou nenhum dia da semana percebe. Ok? Então, como você pode perceber, às vezes, que você fazer, sei lá, ginástica toda terça-feira é mais fácil do que você fazer a quarta. Na verdade, na verdade, a história de ir no domingo na missa é porque domingo, teoricamente, é dia do sol. E você reverenciar o sol no domingo tem mais força do que você reverenciar no sábado. Ok? A cultura judaica, por exemplo, que é uma cultura bastante chaniêstica, elas fazem o sabato delas no sábado, que é um dia de chani. A cultura islâmica, na sexta-feira, tem a ver com chucra, etc. Então, qual é o teu dia sagrado? Envolve algum graha que vai estar mais disponível para você se relacionar com aquele, digamos, despachante que está ali naquele dia. Sabe quando você vai num lugar e aí um dia uma pessoa ocupa aquela sala e outro dia outra pessoa ocupa aquela sala e você fala assim, Ih, para você falar com fulano, você tem que vir aqui às sextas-feiras, senão você não encontra ele. É meio que essa, um pouco o despachante do dia. Aí depois vem um conceito, que é o Titi, que é assim, pega mais ou menos um arco de 30 graus em 360. Ok? Só quero dar uma ideia para vocês. Se tem um arco de 30 graus em 360, um arco é 30 e o outro é 330. Se você for somar os 360, você tirou 30, a parte de dentro do arco que é 30 vai ficar 30, a parte de fora do arco vai ficar 330. Todo mundo pegou essa ideia? De dentro e de fora? O, até onde eu me lembro, o de fora é o Yoga, o de dentro é a Titi. Então, se o Yoga é como se você se conecta com os outros, a Titi é como que você se conecta com você mesmo. Ok? Essa distância é uma distância do Sol e da Lua. Então, a cada 12 graus, você está vendo uma relação cósmica do como que Lua e Sol, como que o úmido e o quente estão se relacionando. E isso dá uma impressão do como que a tua mente, atenção, não é desejá-la, e sim sente-la. Vocês conseguem ver a diferença entre uma palavra e outra? Ok? A nakshatra dá meio que o desejo, itcha, a Titi dá meio que o nosso aspecto sentimental. Tá? Então, é como que você está sentindo aquilo. Se você pegou uma chuva de noite, se você está sentindo aquilo como uma coisa, uma aventura, ou se você está sentindo aquilo como um perigo, você está sentindo isso. A gente não está falando se você está com desejo ou não de andar de moto na chuva. Ok? E o outro é chamado de karana, que é também traduzido como instrumento. Ele é metade da Titi, aqui eu acho que a gente não precisa entrar tanto nos detalhes, mas ele dá a destreza do dia. Então, por exemplo, você pode, sei lá, ser um bom surfista, mas naquele dia você não está muito destra com aquilo, e você faz umas burradas que você vai falar, cara, por que eu fiz essa burrada? Porque o instrumento, a sua relação instrumental com a vida não está muito, digamos assim, efetiva. Ok? Isso tudo, esse panchanga, digamos assim, passando de foguete aí, é só para dizer o seguinte, na cultura védica, do ponto de vista mais ideal, você acorda e você observa o panchanga. Na verdade, você já meio que vai dormir sabendo disso, etc. Por quê? O tempo é colorido de cinco filtros diferentes, e na medida em que você se habitua a perceber, tipo, ah, isso daqui amanhã é nakshatra e tal, ah, isso daqui amanhã é Titi e tal, etc. Então, você começa a ter, atenção, a luz da consciência que regula esse treco mega complexo que é o Senhor Tempo. Ok? Porque, se a gente acha o Ayurveda confuso, espera até você ver a complexidade, digamos assim, do andar de cima. Ok? O Ayurveda é tipo feito para humanos, o de outros é feito para os devas, no sentido de que, cara, como é que você fecha a conta de um treco desse? Isso a gente está falando só de um pontinho, assim, da coisa, sabe? Nem a ponta do iceberg, é só a cereja em cima da ponta do iceberg. Mas, qual é o ponto central disso daqui? É que o tempo de hoje, sexta-feira, às sete da manhã, dia 15 de outubro de 2021, não vai ser igual à sexta-feira, 15 de outubro de 2022, sete da manhã. Não vai ser igual a sábado, 16 de outubro de 2021, e também não vai ser igual à sexta-feira, oito da manhã, 15 de outubro de 2021. Certo? Mas, gente, esse tipo de observação, é um tipo de observação muito para lá de Bagdá. Chegou na Índia, passou de Bagdá. de Viajandão. Ok? O que a gente quer de uma maneira prática? De uma maneira mais iógica e menos, digamos assim, diotichêsca? Acordar cedo, antes do nascer do sol. De preferência, uma hora, duas horas. E fazer algum tipo de prática para ajudar a gente a, digamos assim, receber pelos poros e não pelo cabeçote, informações do processo do tempo de hoje. porque Dharma dentro dessa cultura é você estar pronto para receber o que é digno do tempo. Eu não sei se vocês viram esse pedaço, mas antes da guerra do Mahabharata começar, o Vyasa aparece ali e ele fala, eu não sei se é com Krishna ou com Bhisma ou qualquer coisa que seja, ele fala assim, o eclipse vai cair no décimo terceiro dia, né? Puta, isso não é bom. Isso é uma coisa que significa que vai ter alguma coisa bem ruim acontecendo. Então, pelo simples fato de, aqui eu não vou entrar muito na matemática como que isso acontece, etc e tal, mas o ponto todo é, existem marcações que nem como, por exemplo, a gente, o que é mais parecido com o de outros que a gente tem do ponto de vista contemporâneo são os institutos de meteorologia. Onde as pessoas falam, ó, esse marcador de pressão seguido desse, com esse de umidade, com esse não sei o quê, vai gerar uma zona de instabilidade atmosférica que pode formar um furacão. Um furacão tamanho 5, ou o que seja, ok? O fato da previsão do tempo acertar se teve um furacão ou não, não é assim, digamos, independente. O pior do de outros é que, no caso do furacão, a nossa ciência não acredita que se você, enquanto cientista, for lá para onde está vindo o furacão, ficar fazendo mantra lá, você vai fazer com que o campo vibracional do furacão mude e ele não tem. No de outros a gente acredita isso. Com em Agnes e Romas, etc., a gente está vendo o processo kármico do ponto de vista do tipo assim, isso tem cara de, digamos assim, de escambar em furacão, ok? Pegando o nosso exemplo. O que a gente faz com o de outros? A gente se prepara para esse furacão, antes do furacão chegar, tipo uns 3, 5, 10 dias antes, não importa o tempo exato aqui, nesse contexto, e começa a fazer vibração no tempo-espaço. Para quando aquele momento do tempo chegar, ele chegar, digamos assim, quanticamente transformado. Para aquilo não sair na forma de furacão nível 5, às vezes sair na forma de furacão nível 4. Ok? Mas antes da gente chegar nesse idiote dos ruxes, no sentido de que eram pessoas que estavam estudando o tempo do agora, e o tempo do futuro, e o tempo do passado, e fazendo, digamos assim, alquimias vibracionais para, de alguma forma, fazer com que o sistema estivesse mais saudável, a gente, nesse momento, está querendo chegar à seguinte conclusão. Acordar cedo. Fazer a sua prática de yoga, fazer a sua prática pessoal, o que seja. Ajuda você a entrar no tempo de hoje. Sem que você tenha que estudar uma quantidade absurda de informações analíticas, mas que o teu feeling, de alguma forma, vai pegando o traquejo da coisa. E você vai falando assim, olha, me parece, alguma coisa dentro de mim me parece que é bom tomar cuidado nessa velocidade que eu estou andando aqui, porque talvez o pneu fure, sei lá. Ok? E não é que necessariamente o pneu fura, mas o fato de você trazer a consciência para esse feeling, muitas vezes na perspectiva do yoga, por isso que ela não é científica no sentido ocidental, ao você ter direcionado a sua consciência para aquele processo do pneu potencialmente furar. Ter tirado o pé do acelerador um pouco, talvez isso seja o que causou o pneu não furar, mas ele já estava no campo probabilístico de que se as coisas continuassem sem consciência, aquele karma ia buffed. Amasfedex. Socorro, dano. Bom, galera que está aí no YouTube, aguardamos vocês no capítulo 1 do Ashwini, que isso daqui já é a patotinha da patotóxica da parafuseta. Certo? Estamos terminando o capítulo 3. Bom, e agora temos o Namaspix também, vamos avisar para a galera do YouTube, namasterassas arroba gmail.com nossa campanha 2,12 reais por mês de Namaspix. Vamos aos comentários, capítulo 3, turma 3. Namaspix.